Você sabia que eu tenho um livro publicado pela imprensa oficial do estado de São Paulo? Escrevi esse livro em 2010. Trata-se da biografia do meu avô, o general Miguel Costa, proeminente personagem militar e político das décadas de 1920, 1930 e 1959, ano em que ele faleceu. Confeccionar esse livro foi uma tarefa difícil, pois exigiu de mim muitos esforços. Tive que gastar bastante dinheiro viajar para vários lugares a fim de pesquisar uma infinidade de documentos, fotografias, filmes, arquivos pessoais e públicos, museus, entre outras coisas e lugares. Entrevistar pessoas, escritores, professores, familiares e remanescentes daquela época. Bom, o livro é este aqui, no tamanho de 21x26, com 179 páginas, feito em papel colchê fosco e 150 gramas. Eu vou sortear um livro desse e vou enviar autografado para quem for o vencedor do sorteio. Para participar, você tem que estar inscrito no canal e tem que fazer um comentário. Isso porque o programa que faz o sorteio é random e seleciona o comentário automaticamente e escolhe o vencedor por meio do comentário. O sorteio ocorrerá só depois que esse vídeo atingir mil visualizações. Porque eu tive um gasto danado para confeccionar esse livro e acredito que deixar um comentário no vídeo e um joinha não é muita coisa, não é? O conteúdo do livro é muito interessante e praticamente inédito. Contém muitas fotos e documentos nunca antes publicados. Você sabia, por exemplo, que o general Miguel Costa foi o fundador da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e foi o seu primeiro secretário? Sabia que foi ele quem fundou o Sindicato dos Estivadores de Santos em 1930? Sabia que ele foi o único general de polícia militar da ativa do mundo e também foi general do exército brasileiro? Sabia que ele foi o comandante da chamada Coluna Prestes? Sabia que ele foi o único oficial do mundo a ganhar uma espada de ouro que representa o símbolo máximo de honra militar? E aposto que você não sabe onde essa espada está, sabe? Sabia que ele era espírita? Sabia que ele levou uma rajada de metralhadora no peito e não morreu, mesmo com o coração exposto quase fora do peito? Nossa, é muita coisa. Só que tem mais. Você sabia que foi o Miguel Costa que contratou dois engenheiros alemães para criar o Lança-Chamas? Esse mesmo que nós vemos nos filmes de guerra hoje em dia? Eu não vou contar mais, porque se não, que graça terá você ler o livro, não é mesmo? Depois que esse vídeo atingir o objetivo de mil visualizações, aí irei sortear outro livro, que é esse aqui, São Paulo 1924. Vocês não têm noção do que aconteceu nesse ano aqui em São Paulo. Eu vou sortear esse livro também num outro vídeo, porque fui eu quem fiz o prefácio dele. E depois, em outro vídeo, sortearei mais livros sobre esse assunto. Enquanto isso não acontecer, enquanto o vídeo não atingir mil visualizações, farei vídeos sobre outros temas, o que é muito natural. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nós nos vemos em um próximo vídeo.